Bom, agradecemos aos participantes dessa primeira mesa, principalmente pela pontualidade de vocês. E vamos abrir o espaço para perguntas, até quatro perguntas, tá? São quatro participantes, até quatro perguntas. Podemos começar ali ao fundo. Nome, por gentileza, a instituição que pertence e a pergunta para quem? Oswaldo Calisto, da ANEL. É uma pergunta geral que, com base dos comentários que foram colocados. E também, aproveitando da apresentação inicial. Foi dito, o senhor Claudio Salles mostrou que se deixássemos de gerar energia elétrica, teria apenas uma diminuição de 4% na emissão de gases de efeito estufa. Todos os que são apresentados mostram que o país tem um setor de energia elétrica e, de maneira geral, de energia, mas principalmente o setor de energia elétrica, bastante ou pouco poluído. Por outro lado, a preponderância da água no país é tal que a maior parte da energia está sendo gerada e ela continuará sendo gerada ao longo do tempo. A maior parte da energia elétrica vai ser gerada com a água. Nesse contexto, então, de que, aproveitando o comentário do senhor Lomata, dos eventos cada vez mais extremos, e talvez, não necessariamente eu concordo que seriam imprevisíveis, mas, efetivamente, talvez mais extremos, a situação que estamos vivendo nesse momento certamente ela vai se repetir. Portanto, deveríamos ter, sim, planos de como é que deveria ser, como é que o país deveria atuar em períodos de escassez de água. Os planos de desenvolvimento que estão colocando, por exemplo, a parte de biocombustíveis, o próprio etanol, também demandam água. E estudos comprovam que toda aquela produção que está indo para o lado do etanol é algo que está sendo diminuído também para o setor de energia hidroelétrica. E aí a consideração que eu faço é nós temos um sistema que nesse momento permite avaliar qual é a quantidade de emissão e que foi mostrar esse 7,3% com óleo combustível. E tudo isso eu estou colocando no contexto também da parte regulatória, que poderia dizer a respeito da ANEL, sobre o ponto de vista de a necessidade, sim, também eu entendo, de produção de energia térmica, que ela não necessariamente seria com óleo combustível e nós temos gás natural. Então, uma mudança, uma mudança em que partiríamos talvez, e essa seria a pergunta mais específica, de, em termos regulatórios, introduzir, então, térmica de gás natural, que certamente emite menos num setor que está emitindo muito pouco em relação a todas as emissões que o país tem. Então, eu acho que o sistema elétrico, para ele ser sustentável, no meu entendimento, ele precisa também considerar a geração térmica como base, e não necessariamente no modelo que nós temos, só que aí nós temos questões regulatórias que nesse momento impedem, de alguma maneira, também esse tipo de análise por causa dos compromissos existentes com as térmicas existentes nesse momento. Pergunta direcionada para algum participante específico da mesa, ou eles podem ficar à vontade para responder? Senhor, ok, fique à vontade. Bom, deixa eu aproveitar a ótima pergunta aqui do Oswaldo para fazer um comentário antes dos colegas, mas eu vou comentar da perspectiva do impacto da mudança do clima. Aproveitando a tua pergunta, Oswaldo, o governo brasileiro está preocupado com essa questão, nós estamos, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, coordenando a elaboração de um plano nacional de adaptação, em que a gente pretende finalizá-lo até o meio do ano que vem. E um dos setores que a gente está considerando, e não poderia deixar de ser diferente, é o setor de energia, o setor elétrico também, dentro do setor de energia. Então, essa preocupação está dada, eu, inclusive, solicito aqui aos presentes que visitem a página do MMA, a gente abrir uma chamada pública para comentários, para a elaboração desse plano, até o dia 15 de dezembro, não excluindo a necessidade de uma consulta pública mais à frente, em relação, quando o plano estiver pronto, mas, de qualquer forma, essa é uma fase inicial de coleta importante de dados. Eu queria aproveitar essa tua pergunta, para destacar um ponto importante, que também veio da discussão do dia 19, lá do lançamento do sistema de estimativas do Observatório do Clima, que eu queria frisar aqui, a gente tem que louvar, é mais um instrumento importante para ajudar o governo a formar suas políticas públicas, além dos instrumentos governamentais, mas eu tive que ter o desprazer de, à noite, assistir uma grande emissora de televisão, de grande alcance nacional, dizendo que o que a gente estava aumentando de emissão do setor térmico, estava contribuindo enormemente para a mudança do clima mundial. Quer dizer, de novo, é confundido o efeito local, e a gente tem que desmistificar isso e aproveitar, como o ministro Everton mencionou, a questão histórica, de que o que a gente sente hoje, em termos de mudança do clima, vem muito em termos da acumulação de emissões de países desenvolvidos também. Não estamos eximindo a nossa responsabilidade, a gente tem parte nisso também, mas o nosso desenvolvimento começou a partir da década de 50, o desenvolvimento industrial mais efetivo, e os países desenvolvidos começaram lá na época pré-industrial. A gente tem que começar a ter esse cuidado para desmistificar essas questões que vêm confundir a sociedade brasileira. Bom, vamos para mais duas questões, até duas questões, em bloco, pode ser? Vamos ali. Bom dia, meu nome é Bianca, sou da equipe de comunicação e relações institucionais aqui da ANEL. Eu queria fazer uma pergunta para a mesa toda, a partir de um número apresentado pelo senhor Luiz Fernando Badagnan, que é a questão do destaque dos setores de transporte e indústria para a geração de gases do efeito estufa relacionados ao setor energético de maneira geral. E aí eu estava pensando que tipo de soluções a ANEL já vem trabalhando tanto para o setor de transporte quanto para o setor de indústria. dentro da linha de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética e também na parte regulatória, nós temos para o setor de transporte já estudos bastante avançados no campo do veículo elétrico. Então, uma primeira pergunta, eu gostaria de saber dos senhores de que maneira os ministérios principalmente já estão trabalhando essa questão do veículo elétrico, porque tem questões de política que não cabem à ANEL, não são de gerência da ANEL, que escapam ao controle da agência. A agência só cabe regular, então eu gostaria de saber, por conta dos ministérios, como é que essa questão está sendo trabalhada do veículo elétrico, que reduziria bastante essa questão dos gases do efeito estufa. E a outra questão, que é a indústria. Hoje em dia eu tenho conhecimento de que as indústrias têm muita vontade de implementar iniciativas por meio do Programa de Eficiência Energética da ANEL, juntamente com as distribuidoras de energia, só que existe uma limitação de que 60% da verba de eficiência energética hoje precisa ser destinada pelas distribuidoras a projetos ligados à baixa renda. É uma limitação colocada pelo legislativo, pela legislação atual. Então, eu gostaria de saber de que maneira, principalmente o Ministério de Minas e Energia, mas os outros também já estão se mobilizando, para de alguma maneira mudar esse percentual, para que a gente possa direcionar maiores recursos para a área de indústria, para a área de comércio, para esses outros setores que têm consumido bastante energia, especialmente indústria. Obrigada. Mais uma questão aqui, por gentileza. Pois não. Meu nome é Mauro Passos, eu sou do Instituto Ideal. A minha pergunta é ao Adriano. Eu sempre que vejo dados de redução de área de desmatamento na Amazônia, eu fico assim me perguntando e às vezes bastante incomodado. Porque há uma redução, mas, no entanto, o que se continua desmatando é uma loucura. Eu moro em Florianópolis, já fiz contas, assim, dos hectares desmatados, com essa última informação, dá umas 30 ilhas, como a nossa, de madeira cortada ilegalmente. Até quando a gente vai ouvir essas declarações que a mim me incomodam, me envergonham, me constrangem? A palavra está com a mesa. Bom, com relação à primeira pergunta, o Ministério de Minas e Energia, em conjunto com a EPE, está desenvolvendo agora o Plano 2050, onde nós estamos prevendo, sim, a entrada de carros elétricos num horizonte mais para frente. Eu acho que é uma tecnologia importante, é uma tecnologia que vem contribuir e ajudar muito para a redução de gases de efeito estufa no setor de transporte. Mas é uma ação também, para ser tomada, é uma ação que depende, é uma ação multissetorial, não depende apenas do Ministério de Minas e Energia, aí depende da indústria também, no desenvolvimento de equipamentos, no caso, os carros adequados, para que possam ser devidamente implementados. Passa muito por uma parte de desenvolvimento tecnológico, ou seja, as baterias, a limitação das baterias que nós temos hoje também é uma questão que deva ser integrada. Então, o avanço, o desenvolvimento das baterias. Então, essa questão dos carros elétricos, ela é uma questão multissetorial, ela deve ser atacada sobre os vários aspectos, tecnológico, industrial, energético também. As eficiências energéticas na indústria, eu acho que várias iniciativas e a indústria, através do seu plano nacional, do seu plano setorial de redução de emissões, prevê uma maior eficiencialização dos processos industriais no consumo de combustíveis fósseis. Passa-se por aí. Ou seja, implementar, fortalecer os programas de eficiência energética no âmbito industrial. O Brasil, no âmbito mais nacional, numa esfera mais nacional, ele tem implementado agora, no âmbito da convenção, está em fase de implementação, está em fase de elaboração, os seus acordos sobre transferência de tecnologia, no âmbito da convenção. Que também pode ser um importante insumo para a indústria, para a aquisição de novos conhecimentos que possam melhor adequarem a eficiência energética industrial. Mas, mais uma vez, são esforços que eles devem perpassar várias órgãos institucionais. Por isso que é a dificuldade que deve ser vencida perpassar os vários órgãos, e os vários órgãos trabalharem em conjuntos para avançar nessas questões. Bom, antes de considerar aqui a questão direta do Mauro, eu queria me permitir um comentário bastante breve em relação ao que o Badanha mencionou, concordo com tudo, mas trazer uma provocação, uma questão aqui para a gente pensar em termos do carro elétrico. Eu acho que o Ministério do Ambiente estimula e a gente quer estar envolvido na discussão como um instrumento, mais um instrumento de mitigação da mudança do clima, com o carro elétrico, entre outros vários. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para reflexão é que, de qualquer maneira, como o Dr. Claudio mostrou aqui, o Badanha também, a nossa participação de carbono na matriz elétrica é muito pequena, mas tem uma participação de carbono lá. No carro elétrico, quando a gente for abastecê-lo, a gente vai estar com aquele tantinho de carbono ali também da nossa matriz elétrica. Agora, em termos de mitigação de gases de efeito estufa, de emissões, o etanol, o uso de etanol, o uso de biocombustíveis, é mais apropriado. Porque a gente está falando do balanço zero, não vou entrar aqui na questão da fotossíntese, e aí a gente tem um balanço nulo de emissões. Então, em termos de mitigação, o biocombustíveis, o carro, a gente estimular o uso de etanol, é até mais impactante para a mudança do clima positivamente do que o próprio carro elétrico, no caso do Brasil. Mas, aqui a questão direta do Mauro. Mauro, eu compartilho da mesma opinião sua em termos de que a gente não deve se sentir em berço esplêndido de que o problema do desmatamento está resolvido. Não está mesmo. O grande desafio agora do governo como um todo e o Ministério do Meio Ambiente à frente é manter as taxas de desmatamento na Amazônia em níveis baixos, do jeito que está. Muito se fala que a gente já teria atingido a projeção de 2020, a meta não ainda falta para a gente atingir o que se propôs. A gente falou em 80% de redução em relação à média de 96% a 2005. Estamos perto, mas ainda não chegou lá. E a questão é importante porque agora o Ministério está discutindo uma nova fase de combate ao desmatamento. A gente chegou a uma fase de comando e controle muito forte que tem apresentado esses resultados importantes. E agora a gente está em uma fase de estimular o ordenamento territorial. E aí o Cadastro Ambiental Rural vem com um instrumento importantíssimo como exemplo para o mundo a ser seguido. Acho que nenhum país tem um cadastro como esse que o governo está conseguindo. E a questão de estimular a economia florestal, a produção sustentável. Mas o fato é que a gente ainda não conseguiu eliminar o problema e estamos enviando esforços diários. A gente tem a Polícia Federal, junto com o IBAMA, o Ministério da Justiça, cortando na própria carne, às vezes até com prisões de próprios funcionários públicos. Enfim, a gente está em uma luta diária para fazer com que esses números sejam menores ainda no futuro. Os componentes da mesa gostariam de fazer mais alguma consideração? Muito brevemente, só observar uma coisa que ajuda na análise. Toda vez, ou na maior parte das vezes em que a gente vê dados sobre o setor de energia e gás a efeito estufa, inclusive agora, quando vimos os dados da EPE, isso refere-se à energia como um todo, não apenas energia elétrica. Então, aquelas metas ali colocadas na ordem de 600 milhões de toneladas de carbono equivalente, por exemplo, o setor elétrico, para o setor de energia, o setor elétrico é aproximadamente 10% disso. A ordem de grandeza é outra, cerca de 60 milhões de toneladas. Então, é importante ter isso, porque, enfim, obviamente, o diagnóstico, as análises e as estratégias para enfrentar essas questões são diferentes, não podem ser unificadas. Número um. Número dois, isso é tão grave que até, por curiosidade, eu estou contando os dias para ver se isso vai acontecer. O Observatório do Clima, que faz uma análise, enfim, publica dados bastante apurados sobre a questão de mudanças climáticas, ele tem lá, ele adota os ícones que são usados mundialmente para designar os diversos setores. E no setor de energia tem lá aquele raio, quem foi do meu tempo, da geração, revista em quadrinhos, lá do Shazam, é aquele raio elétrico mostrando o setor de energia. Eu tenho me batido para que eles mudem, no caso do Brasil, para gota de petróleo, porque é disso que se trata. Enfim, eu acho que, principalmente numa plateia como essa, ter consciência desses números, que são objetivos, ajuda nas análises e nas construções que nós queremos fazer juntos. Muito obrigado. agradecemos a participação dos componentes desta mesa e também a participação da plateia, que são convidados a ocuparem seus lugares no auditório para que possamos dar continuidade aos trabalhos. e também a participação que são convidados para que possamos